Agora uma vez eu vou passar o batom aqui ó Pega esse pincelzinho aqui ó E passa o batom aqui Olha que ideia boa que eu tive É, olha só Vamos fazer isso um dia Muito obrigada Será que é tudo bem? Passar um pó depois Fala galera que se vira Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou seguir um tutorial de Delineado com batom E a minha filha disse que não é possível Delineado de batom Então vamos descobrir se é possível fazer? Bora pro vídeo E seja muito bem-vindo ou bem-vinda Se você for novo por aqui Já sabe se inscreva neste canal Curte, comenta, compartilha Ajuda o canal a crescer O meu nome é Maria Cláudia Este é o canal depois dos 30 A gente seguida E eu vou seguir um tutorial Que eu vi lá no TikTok De delineado com batom E eu vou pôr aí o tutorial pra você ver Enquanto isso eu vou fazer a preparação de pele E volto aqui com a tentativa Vamos ver na expectativa A realidade Vamos ver se vai dar certo Enquanto isso Se inscreva, curte, comenta, compartilha Ativa o sininho de notificação Segura aí Vem comigo que hoje eu vou ensinar a fazer esse olho usando batom Vou começar desenhando o rabinho do gato Depois eu venho com o pincel do batom circulando ali todo o meu côncavo Fecho as pernas pra não engravidar Na frente eu pinto, pinto, pinto No fundo eu pinto, pinto, pinto Aí eu pego o pincel de sumar e sumo no fundo E sumo a bordinha também da frente No meio Eu só meto ali um corretivo claro Que eu vou dar um destaque Brilho para conquistar um velho rico Vem velho, vem velho, vem velho Liderado, língua de sogra pra ser bem afiado Cílios, aranha, caranguejeira E tá pronto Eu voltei Eu fiz a preparação de pele Eu estou só com base E eu vou seguir esse tutorial aqui Eu vou ficar olhando No espelho e no celular Então não repare se eu não olhar pra câmera E eu vou começar com esse batom aqui Da Avon É o Power Stay Power Stay Ele é a cor super malva Não, malva suave, desculpe Batom líquido 16 horas E eu vou tentar fazer um olho aqui Vamos ver o que vai dar Vou seguindo aqui o tutorial E vamos ver se vai dar certo Então vamos lá Começando aqui fazendo o rabinho do gato E circulando Oh my god Que medo É Aí ela puxou pra cá Gente, esse batom aqui Ele Ele é bastante Ele vem bastante Ah não, gente Vou dar pra ele se pegar melhor Vem circulando aqui Aí até O rabinho do gato Vamos lá Puxando pra cá E agora a gente Pinta, 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 pinta Pinta, pinta, pinta Vamos aqui Olha Eita É que tá dando certo Não é? Mas ele queima Por que que não tá dando certo? É assim? Enfim Ó Quando eu fecho o zão Quando tá assim, ó Tá certinho aqui, né? Mas quando Ah não Acho que agora Deu Aí agora Vamos pegar o pincel E vamos fazer isso aqui, né? E no meio É o corretivo, né? Pra dar Vamos lá Agora o corretivo No meio Eu vou usar o corretivo Corretivo Ai, pensei que tinha separado Corretivo Ah, já tá Onde você pôs o corretivo? Você não tá aqui Pra me dizer Onde é que tá o corretivo Meu Deus do céu Ok Corretivo da Fio Pulse Ruby Rose Esse aqui É o Pudim 20 Peraí, já passou Aqui Aqui, aqui, aqui Vamos lá No meio O corretivo Isso, né? Isso E Vamos lá Aqui O brilho Cadê o brilho? Essa manhã pegou o brilho? Essa manhã não pegou o brilho Louca Cadê o brilho? Brilho branco Ou brilho rosa? Acho que vou pegar o branco ou rosa, né? Brilho Muito brilho Que doideira, gente Abre Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Muito brilho Ai, gente Será que deu? Ai, gente Eu só não vou colar cílios, tá? Porque eu não tenho Cílios pra colar Vou só usar a máscara de cílios Pra fazer de conta E aí, o que vocês acharam? Vou aqui bem perto Brilho, brilho, brilho Ah, gente Não sei Sei lá Vocês gostaram? Deixa eu dar mais uma esfumadinha Aqui Pra pegar mais o rosa Aqui pro meio, né? Ai, ai E aí? Ai, eu acho que eu pus muito corretivo Eu queria mais rosa E agora? O que vocês acham? Deixa assim? Mais brilho E se a gente tentar trazer esse rosa mais pro meio Pra ele meio que se misturar com tudo Bom Bom Bom, desafio feito Eu vou fazer agora O Delineado língua de sódra Vou voltar um pouquinho Língua de sódra Pra ser bem apiado Cílios, aranha e carangueje E tá pronto Peraí Vamos lá ver, então Olha, gente Eu comprei um novo Um delineador da Ruby Rose Que eu gostei muito Esse aqui é novo Então Teoricamente Tem que tá bom Vamos lá ver se vai Aqui dá certo É isso, né? Então Bora Puxar ele daqui Até lá Ai, que dificuldade Já morreu Olha aí, ó Morrei bem aqui Que tristeza E, ó É capaz do outro lado não ficar igual Bom Bem aqui Eu porrei Bem ali E eu vou terminar a make E fazer o outro lado também Completar tudo Fazer sobrancelha Batom Tudo E aí Eu volto Pra dizer Esse desafio Foi completado E eu vou tentar tirar Essa parte aqui Que eu borrei Mas até que Eu não me fui Tão mal assim, né? Ó Eu estou aqui Com o resultado E eu Amei Gente Esse tutorial Super deu certo Dá uma olhada Amei Essa make E É possível Fazer com batom Olha só Olha só A Há Já está Estou aqui No meu vídeo E vou mostrar Essas fotos Pra ela Agora Vou tirar Várias fotos Gente Eu amei Esse tutorial Super indico Você fazer Lineado E segue Deixe emprego Aqui no YouTube E o canal Só trece Graças a você Que assiste Curte Comenta E compartilha Um beijo Gente E até o próximo vídeo Porque esta é a make Do próximo vídeo Tchau Tchau